Sabe por que? Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Mas você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo, você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado, vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Joga a mano pro lado, pro mano pro seu amador Maria Mendonça e todos os cantos Essa cara